Eu tô aqui no local, população bastante revoltada, ele não tá morto, ele não tá morto, mas a população tá muito revoltada, diz que já agrediram ele e a polícia tá fazendo a segurança dele, até o momento a polícia tá fazendo a segurança dele. A violência em Rosário A violência em Rosário atingiu níveis alarmantes, com aumento de homicídios, feminicídios e assaltos. A jovem Maria do Rosário, de apenas 19 anos, tornou-se a vítima mais recente desse cenário sombrio. Cruelmente assassinada, no último dia 20, pelo seu próprio tio, Fredson Correia Lima. Após cometer esse ato bárbaro, Fredson se evadiu do local, sendo encontrado e agredido por populares na manhã seguinte, e escapando de um lixamento devido à intervenção policial. A tensão foi tão grande, que levou a um pedido de reforços à cidade de São Luís, que enviou a tropa de choque para acalmar os ânimos, disparando bombas de gás lacrimogêneo e atirando pra cima. Após a chegada da tropa de choque em Rosário, Fredson foi retirado da residência e transferido para o Hospital Municipal de Bacabeira, e em seguida para São Luís. Fredson confessou ter matado a vítima durante uma briga, desferindo uma facada em seu pescoço. Sobre o possível abuso sexual, permaneceu em silêncio. A jovem Maria do Rosário foi sepultada em meia revolta da comunidade no final da tarde de domingo. Fredson agora está à disposição da justiça, após cometer esse crime bárbaro, que abalou não apenas Rosário, mas todas as regiões vizinhas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto